Pessoal seja bem vindo mais uma vez ao canal da Marcenaria C&P, vamos gravar hoje um vídeo sobre a Stanley SM18, já é nosso terceiro vídeo com essa máquina, a gente recebe nos vídeos anteriores muitas perguntas sobre alguns detalhes dessa máquina que a gente vai estar abordando aqui hoje. A gente responde bastante comentário lá, mas algumas coisas demanda a gente estar gravando aqui. Eu anotei o nome aqui de algumas pessoas, tantas outras que a gente não vai conseguir abordar, mas que vai conseguir esclarecer as dúvidas dela também. Sobre os mais variados temas sobre essa máquina, eu fiz até uma colinha aqui que a gente vai precisar durante o vídeo. A gente vai falar sobre custo-benefício mais ou menos por aí. Então fica até o final do vídeo aí que vai vir muito detalhe dessa máquina, muita dúvida que o pessoal está levantando e eu acho que vai ajudar quem está precisando comprar uma máquina dessa, está pesquisando no mercado, pode ser que vai esclarecer bastante coisa. Primeira dúvida aqui, sobre as marcações dos ângulos e dos graus. Não vou lembrar agora o nome de quem fez a pergunta, mas a pergunta é a seguinte, se essas marcações aqui são adesivo ou é pintura, né? Isso daqui pessoal é uma pintura, não é de boa qualidade, pode ser devido à limpeza que eu faço aqui com ar comprimido, às vezes que já soltou alguns aqui. Mas o detalhe, é baixo relevo, tá? Está soltando a pintura que é dentro do baixo relevo, né? Olha aqui para você ver. Então, é pintura, tá pessoal? E tem o baixo relevo. Isso aí não é adesivo, não vai desaparecer com o tempo. Pode ser que saia a tinta. Pode ser que saia não, está saindo a tinta aqui, mas as marcações vão permanecer aí. Ok? Então, é pintura. Próxima pergunta aqui, do Sr. Jacir Colares, né? Qual o diâmetro do eixo dessa máquina? Qual o diâmetro aqui de onde a gente coloca o disco? Sr. Jacir, é 16 milímetros, tá? Diâmetro do eixo aqui é 16 milímetros, não vou estar tirando, é bem trabalhoso. A gente tem, até vou deixar um card aí do vídeo aí que explica como que troca o disco dessa máquina. Tem uns detalhezinhos aqui, né? Tem a chavinha própria aqui, beleza? Então, o diâmetro do eixo, 16 milímetros, né? Está aqui o disco que vem de fábrica nela, pessoal. É um disco para MDF. Isso é o que vem na minha, de fábrica. Essa marca aqui, tá? É um disco com 80 dentes. Eu usei ele na madeira maciça uns três meses. Não mandei afiar ainda, né? Não é um disco razoável. Eu cortei madeira maciça, não é ruim. Só frisando sobre o eixo. É um eixo que vem com 16 milímetros, já vem com uma bucha redutora de fábrica. É 25 milímetros, aí eles já mandam uma bucha para reduzir para 16. Outra dúvida sobre o funcionamento da trava dos ângulos ali. Uma trava que ela tem aqui atrás, né? A gente vai ter que passar lá atrás da máquina. Ou melhor, vou dar uma virada nela aqui. Na verdade, são duas travas, né? Tem um pino trava aqui, onde a máquina para nos 90 graus. Não sei se a câmera vai focar aí. É um pino trava. Você puxar ele, a máquina vai puxar e travar aqui, ó. Tem um ressalto. A máquina vai movimentar para os dois lados. Se você soltar ele e deixar dentro da cavidade, a máquina vai parar lá nos 90. E aí você faz o aperto aqui. Beleza, pessoal? Qualquer ângulo que você for trabalhar com essa máquina, você vai colocá-lo no ângulo desejado, faz o aperto aqui com o pino trava puxado. Para trabalhar em 90 graus, ele vai ficar dentro do ressalto lá, parado aqui e também travado aqui. Aproveitando, esse pino trava aqui emperrou, não saí lá do lugar. Então é o seguinte, isso é bem normal. Às vezes você ficou com a sua máquina aí parada há muito tempo e devido a isso ele agarrou. Essa aqui já aconteceu. A gente coloca um óleo desengripante lá, aguarda algumas horas, um óleo de boa qualidade e depois ele volta a funcionar. Mas o detalhe é o seguinte, antes de você puxar o pino, afrocha esse manípulo aqui. Ajuda a soltar ele. Beleza? Pessoal, continuando aqui, o senhor João Coelho de Oliveira, ele quer saber sobre a funcionalidade dessa, vou chamar isso aqui de morsa, né? Esse manípulo aqui que vai travar a peça para o corte. Ele quer saber se é possível utilizar dos dois lados e o funcionamento em geral, como que funciona, como que retira, como que coloca. Beleza, então. Aqui ele está travado, né? A gente pode girar ele. Ele vai passar por trás aqui. Claro que vai depender da regulagem desse batente aqui, que é móvel, né? Ele vai lá para trás. Para soltar ele, a gente afrocha aqui, né? Esse manípulo aqui. Dá uma girada nele aqui e ele sai para cima. Beleza? Ó. E a gente pode trazer ele para o outro lado. Chega aqui, do outro lado. Dá uma girada nele e ele já está travado. Beleza? Aí, só lembrando, travar esse manípulo aqui, somente aqui, ó. Nesse chanfro aqui. Ó. Do mesmo jeito, ele gira para o lado de cá e está pronto para ser usado. Tá vendo, pessoal? Ele tem essa regulagem de altura aqui porque vai variar a altura da peça que você quer prender. Então, coloca a peça aqui. Uma certa altura aqui. Ele tem um certo ajuste. Você faz o travamento aqui. Ele continua girando, tá, pessoal? Bom, pessoal. Então, aqui, ó. A gente vai gravar um corte pequeno aqui de demonstração. Aqui você coloca lá, ajusta mais ou menos a altura da madeira e aperta aqui. Desse lado, é um pouco mais limitado por causa do motor aqui. Então, você tem que lembrar sempre de deixar ele um pouco mais para trás. Funciona também, né? Do outro lado, já como não tem o motor, ele, então, é mais fácil trabalhar com esse com esse suporte morse aí. Então, está preso. Vamos lá no corte. Extremamente seguro. Soltou aqui. Girou. Do outro lado, funciona do mesmo jeito. Basta retirar aqui e levar para lá. Sobre a eficiência do coletor de pó. Bom, pessoal, o que acontece? Ela tem entrada aqui para colocar inspirador, né? Mas ela vem com um coletor de pó de fara. O que acontece? O coletor de pó, estando mais vazio, funciona bem. A gente fez o corte aqui e não sujou tanto. À medida que ele, do meio para o fim, que ele já está enchendo, aí começa a voltar um pouco de pó aqui. Então, quem tem o aspirador, quem tem linha de ar para recolher sujeiro, funciona bacana. Já testei no aspirador, que está conectado na serra ali, faz pouco sujeiro. Então, é razoavelmente eficiente. Lembrando, pessoal, quem puder nos ajudar curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrever no canal, ajudar o canal a crescer para a gente se manter aí e conseguir estar gravando esses conteúdos aí sempre. Quem puder nos apoiar, a gente vai ficar muito agradecido. Nós temos outra dúvida aqui sobre como instalar o suporte lá atrás. Esse suporte, alguém já fez pergunta lá. Deixa eu ver se eu tenho nome aqui. Não tenho nome da pessoa. Sobre esse suporte aqui, pessoal. Para virar a máquina, fica mais fácil. Sobre esse suporte preto aqui. Esse ferrinho aqui, na verdade. Vou girar ela para ficar mais fácil da gente ver. Na época do outro vídeo, sobre essa máquina, vou deixar o card e o vídeo aí em cima. Os primeiros testes dessa máquina. Depois de um mês de uso, a gente fez os testes dela. Vou deixar o vídeo aqui, que é um vídeo mais completo. A gente faz diversos cortes em ângulo. Dá uma olhada no vídeo, vai ser interessante. Na época, essa peça estava solta. Eu não havia instalado ela porque eu estava utilizando a máquina na bancada. Então, isso aqui é um estabilizador. Tá, pessoal? Quando você forçar a máquina para trás, ele estabilizar a máquina na bancada. O jeito correto de instalar é dessa maneira que na época a pessoa me questionou que o meu estava virado. Realmente. Ele estava nessa posição. Essa aba virada para cima. Ok? Maneira correta de instalar é colocado aqui, virado para baixo. Ele apoia na bancada. Pode ver que aqui a chave até entra por baixo. E aqui ele está apoiado. E um parafuso Philips. Detalhe, pessoal. A chave original não serve. Beleza? Então, simples. Bem simples esse suporte aí. É para quando a gente for usar o telescópio, que a gente forçar e levar a máquina, ele estabilizar para a máquina não fazer esse movimento. Pessoal, segura aí que me pediram umas dicas sobre disco de corte. Vou passar daqui um pouquinho para vocês o que eu uso de disco aqui e tem me atendido muito bem. Então, vamos para mais uma dúvida aqui. O senhor Carlos Araújo, ele perguntou sobre o parafuso, né? aqui atrás estava enterrado. A gente vai frisar novamente, seu Carlos. Você vai bater um desengripante lá, né? O parafuso está enterrado. Você vai bater um desengripante e vai aguardar um pouquinho, né? E vai estar puxando. Detalhe, peço que o senhor verifique que com esse manípulo aqui apertado, o seu pino trago não vai voltar. Olha só. Não volta. Agora o detalhe, ó. só vai puxar o pino e fazer um leve movimento com a máquina e já soltou. A máquina já vira. Ok, seu Carlos? Então, aí, caiu no lugar de novo, apertou aqui. Com esse manípulo apertado, ele não volta. Beleza? aí talvez nem seja a questão de lubrificar. É a questão que está de repente apertado lá. Se a máquina continua precisa, daqui a pouquinho eu vou mostrar, mas tem mais, tem uma outra pergunta que eu quero mostrar antes aqui. O Gerson, ele perguntou se essa máquina vibra. Ô Gerson, a máquina não vibra não, tá? Ela, vou estar ligando ela aqui para você ver o funcionamento dela. A minha é super tranquila. Se de alguém estiver vibrando, pode ser problema no disco. Beleza? Olha só. A máquina não apresenta vibração. Tranquilo. A máquina no lugar super de boa. Vamos continuar respondendo sobre a precisão da máquina. Vamos executar um corte aqui. Tem aqui uma madeira, uma tábua, 23 centímetros. Vamos ver sobre a precisão da máquina. Tá atendendo na precisão super tranquilo. Respondendo agora sobre a tamanho do corte, tem aqui uma tábua, eu quero que ela seja superior ao tamanho do corte para a gente medir. Uma tábua de 34 centímetros aqui, 34 centímetros de largura. Vamos ver o que essa máquina cortou. Vocês podem ver que na parte de cima ela superou os 34 centímetros. Ela cortou os 34 centímetros. Agora vamos ver embaixo. O que deve ser considerado corte a parte de baixo. então pessoal praticamente praticamente 31 centímetros 31 centímetros de corte de profundidade de corte. Ok? Altura de corte 9 centímetros e meio. Eu tive uma pergunta sobre essa trava aqui, esse gatilho aqui de trava dos ângulos. Se a máquina ela tem alguns o que eu entendi da pergunta foi isso. se a máquina ela tem alguns ângulos pré-determinados para travar. Sim, a máquina ela tem alguns ângulos alguns dos ângulos pré-definidos aqui que ela vai fazer o travamento sozinha. Eu posso soltar o gatilho e movimentar que ela vai travar. Um desses, 45 né, ela trava sozinha. Não estou segurando o gatilho que eu vou simplesmente puxar aqui. já travou. Não tem jogo. Eu nem utilizo trabalhar com essa manopla aqui apertada. Só quando eu vou trabalhar fora dos ângulos pré-definidos. Beleza? Então, sonei o gatilho posso soltar o gatilho. Tirei do 45 posso soltar. Se eu não me engano 31.6 ela vai travar de novo. 31.6 Do 31.6 a gente vai puxar ela vai travar no 22.6 0.5 grau. Também. Já pré-definido de fábrica lá pra travar. Soltei. Travou sozinho. Vamos lá. Parece que 15 graus também. Vamos lá. 15 graus também ela trava. Sozinha. Claro né, no 0 grau também ela vai travar. Posso soltar o gatilho aqui e puxar. Travou. Não tem jogo, tá pessoal? Então travou no 0. Novamente ela vai travar nos 15 graus agora à esquerda no 22.5 de novo no 31.6 e no 45 graus. Ela vai até um pouco mais. O pessoal tem me perguntar sobre dicas para os discos. Muita pergunta nos vídeos dessa máquina sobre os discos. Como eu já mostrei disco que vem original veio original na minha tá? Pra MDF. Aí o pessoal me pede dica sobre disco para MDF. Então eu utilizo não tô fazendo propaganda tá pessoal? eu utilizo e me atende super bem. Um freude certo? 250 milímetros esse disco são 80 dentes modelo LP LP 67M002 fabricação italiana CEP filé demais esse disco não tem nada que reclamar. Sobre disco para madeira maciça eu utilizo também esse freude aqui mas vou explicar um detalhe então esse aqui é um freude LP30M 025P é um disco 250 milímetros bom disco também porém ele não tem um grande rendimento de serviço ele tem um controle de avanço ele tem um bom acabamento mas ele não corta rápido como o outro eu estou utilizando aqui mais um freude é um LU um E 0100 24 dentes também com controle de avanço é um disco chapa mais fino e vídeo mais fino do que os outros ele rende serviço e também tem um controle de avanço um pouco menos do que esse que eu mencionei anteriormente certo? mas um disco bacana demais dura muita fiação tem me atendido super bem eu tenho outro disco marca LATES LATES não sei se é assim que pronuncie utilizo na serra de bancada aqui do lado esse disco pra mim é o top de linha isso corta demais um disco não perde o fio muito fácil na descrição do vídeo vou estar deixando alguns links de discos que eu tenho aqui se eu encontrar o disco da LATES que eu tenho ali vou deixar o link lá pra vocês beleza? então essas são as minhas dicas de disco se você quer um corte top disco de marca boa não se economiza em disco freude ou LATES outra coisa que o pessoal me pergunta sobre a precisão quem me perguntou sobre a precisão da máquina uma marcineira Cléria Marcia ela me perguntou a máquina continua precisa depois de um tempo de uso? Cléria eu não mexi em nenhuma regulagem da máquina não foi necessário a máquina do jeito que ela vem pra mim sobre regulagem de anos essas coisas estão do mesmo jeito corta perfeitamente bem pra mim no esquadro depois de um ano de uso eu acho que ele se baseou lá no nosso vídeo tem se eu não me engano um ano e dois meses um ano e três meses depois de um ano de uso qual a minha impressão sobre a máquina? vale a pena? vale muito a pena essa máquina lembrando-se que uma Dewalt uma Makita uma Bosch que claro são superiores a ela tá custando uma fortuna se você for levar em consideração que eu paguei na época porque foi o custo dela pra mim considera o que eu paguei na época e o que essa máquina faz ela vale muito a pena eu creio que hoje ela continua valendo a pena pelo valor pago por ela a precisão que se espera dela e tudo mais vale muito a pena a máquina que até surpreende pelo valor dela então abaixo dessas que eu citei anteriormente eu acho que ela se sobressai sobre as outras eu creio que pelos vídeos que eu acompanhei no YouTube ela se sobressai outro fato importante é a assistência técnica lembrando que essa é uma máquina do grupo Dewalt Black & Dec que tem bastante assistência técnica no Brasil todo então você tem que levar isso em consideração quando você for adquirir vou deixar na descrição do vídeo os links dos outros vídeos link do menor preço dessa máquina e dos discos que eu uso aqui os que ainda tiver no mercado vou deixar os links para quem tiver interessado não é propaganda tá pessoal a gente não tem patrocínio é só para ajudar quem está com dúvida mesmo só especificando é uma máquina 220 ela é forte não é uma máquina fraca ela corta super bem nos outros vídeos está tudo especificado potência tá tudo nos outros vídeos não é o foco do nosso nosso vídeo de hoje era para mais para esclarecer essas dúvidas e então aí só reforçando quem puder deixar o like para a gente ajudar o canal crescer a gente vai ficar bastante satisfeito mais dúvidas pode colocar no comentário aí que a gente vai responder na medida possível e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.